A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Venga il tuo figlio, sia fatta alla tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, que é de graça o Senhor é com você. Tu és benedita para as mulheres e benedito é o fruto do teu seno, Jesus. Ave Maria, que é de graça o Senhor é com você. Tu és benedita para as mulheres e benedito é o fruto do teu seno, Jesus. Ave Maria, que é de graça o Senhor é com você. Tu és benedita para as mulheres e benedito é o fruto do teu seno, Jesus.